Agora aqui com o Fernando, que foi chamado de última hora para estar ajudando o ATFC aqui e veio, trabalhou bastante, foi muito exigido e foi fundamental para essa vitória também, né Fernando? Foi, foi uma vitória muito importante e que eu nem esperava estar fazendo parte dessa equipe, né? E foi chamado de última hora, porque os jogadores não compareceram, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente pode sair com uma vitória 3x2, já ajuda muito importante. E tenho certeza que a gente vai chegar muito mais longe, né? Porque eu não conhecia ninguém e a gente saiu a jogada tudo na simplicidade, então foi um jogo natural e espero poder fazer parte dessa equipe aí, poder ajudar o time cada vez mais aí. Beleza, Fernando. Muito obrigado e boa sorte.